Fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube É, já tem proposta de SAF na mesa do presidente Bruno Rodrigues Que notícia né meus amigos? Pois bem, a gente que disse que só voltaria a falar de SAF nesse canal quando tivesse alguma atualização Essa é a verdadeira atualização O presidente Bruno Rodrigues tem uma proposta em sua mesa e só falta assinar Caso ele assine, a proposta vai se tornar uma proposta vinculante Isso é muito importante para o clube, porque aí o Santa Cruz já dá o pontapé inicial Para passar pelo trâmite de conselheiros, sócios, enfim Mas se você quiser mais detalhes sobre essa informação, já convido a você deixar aquele like A se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações e também deixar seu comentário É muito importante que você compartilhe nosso vídeo, para que tenha mais alcance aqui na plataforma do Youtube Compartilha para aquele teu amigo tricolor E vamos lá, vamos trazer a informação para o torcedor do Santa Cruz Futebol Clube Pois bem meus amigos, conforme a gente apurou os fatos Viu essa situação que o Santa Cruz se encontra E o presidente inclusive recentemente até falou com o Ney Silva em um vídeo Dizendo que tem uma SAF e tal que vai apresentar a torcida Isso ele já vem falando em vários podcasts No cast coral do amigo Diego Odin No próprio Rezinha Coral, que é um podcast feito pelo próprio Santa Cruz Recentemente gravaram um episódio e ele falou E é o seguinte galera, há algumas semanas essa proposta chegou a ter o presidente Bruno Rodrigues Porém, a situação dos bastidores é pesada Alguns conselheiros não querem que o clube tenha SAF Isso mesmo torcedor Essa é a realidade do clube que se encontra atualmente Alguns conselheiros não querem Você já deve imaginar por que né minha gente E o presidente agora cabe a ele assinar Sinta e firmeza É ele que vem falando muito sobre essa SAF E na minha opinião é o melhor momento para a situação que o clube se encontra Acho que o Santa Cruz não consegue se reerguer sem uma SAF Que é a sociedade anônima do futebol E uma proposta interessante né Eu acho que a proposta do Santa Cruz Hoje vai ser encaminhado mais ou menos Feito Foi o Cruzeiro que foi vendido na época Por 400 milhões de reais Não estou cravando aqui o valor exato Tá torcedor Mas acredito que deve ser por volta disso né 350, 400 milhões Acredito que o Santa Cruz vai fazer essa SAF O mais rápido possível né O presidente deve estar apresentando ao torcedor A imprensa Aos conselheiros E também aos sócios Isso é muito importante Porque é um fator primordial Que vai ser um divisor de águas Na história do clube E o que eu sinto do presidente Bruno Rodrigues Desde quando eu o conheci pessoalmente Teve a oportunidade É que ele é um torcedor do Santa Cruz Cara É Daqueles Fanáticos gente E eu Creio que ele quer o melhor pro clube Muita gente diz Ah não vai ter SAF Não vai não sei o que O torcedor tá ali agoniado Tá angustiado Querendo saber de informações Mas a gente sabe que essas negociações Tem que ter É Algum sigilo Não é verdade o torcedor Mas a gente tá apurando os fatos Tá trazendo as novidades E assim que tiver uma conclusão Da assinatura do presidente Do Bruno Rodrigues Ou não A gente vai tá trazendo aqui pra vocês E segundo informações É que o O Um dos investidores É um cara que Muito conhecedor do futebol E agora É Tá Migrando aí Pra essa área de investimentos Então Acredito que será muito interessante Pro futuro do Santa Cruz Santa Cruz que precisa se reerguer Que precisa mostrar É Pra sua torcida É Mais credibilidade É Mais respeito Precisa ser mais transparente Eu acredito que a SAF É um Caminho Que vai Favorecer aí demais O Momento que o Santa Cruz Vivencia A gente vê aí o Cruzeiro Sendo vendido Né Recentemente Do Ronaldo Fenômeno Para o Pedrinho Que é torcedor do Cruzeiro É A gente vê aí Algumas SAF Que deram certo Outras que não As que deram certo Geralmente são as Que a gente conhece Né É A do Botafogo É A gente sabe que o Bragantino Red Bull Bragantino É um clube empresa E olha onde tá Na Série A É A gente vê muitos clubes Aderindo a esse modelo Né Inclusive o Botafogo Da Paraíba Né Vizinho nosso aqui É Tá pra assinar Uma SAF De 260 milhões De reais É Enfim galera Eu acho que é o futuro Do futebol É a SAF Gente É Principalmente para esses clubes De grande torcida Que estão passando por momentos Conturbados Feito o Santa Cruz Eu acredito que o Santa Cruz Vai sim ganhar força Com isso E eu creio que o Santa Cruz Vai voltar a ser Aquele terror do Nordeste Aquele gigante Que o torcedor É Foi acostumado a ver Né Principalmente Nas suas décadas de 70 Nas décadas de 80 E é por aí Eu acho que o Santa Cruz Tá dando um grande passo É Se assinar essa Proposta Né Eu acredito que vai assinar É Mesmo com algumas retaliações De alguns grupos Dentro do clube Porque tem esse Essa briga Né A gente sabe No Santa Cruz Parece que nunca tem paz Mas eu acho que o presidente Tá com toda É Todo incentivo Pra agilizar esse processo E a torcida apoia É A maioria da torcida quer E é isso O Santa Cruz Precisa se reerguer Precisa montar um bom time Pro campeonato pernambucano Do ano que vem Precisa subir de divisão E aí sim Sobre de dúvida Se reconstruir Com sua história E se reencontrar Com seu passado De glórias É isso que o Santa Cruz Precisa fazer E a gente vai estar Trazendo as informações Assim Que a gente tiver Detalhes A gente está Trazendo aqui Pra você Tá torcedor Estava um pouco doente Estou me recuperando Aos poucos Mas graças a Deus Deu pra gravar esse vídeo E trazer essas informações Aqui Pra você Torcedor de Santa Cruz Não esquece De deixar o like Se inscrever em nosso canal Ativar o sin Das notificações Compartilhar E deixar seu comentário Na sua opinião A SAF Agora vai? Quero saber Seu comentário E sua opinião Fica com Deus galera Tamo junto Um minuto